A interpretação engloba variações de andamento, intensidade e articulação? Sim, porque nas partituras nós inicialmente temos um andamento, durante a música temos variações de intensidade através dos sinais de dinâmica, muitas vezes que encontramos, e a própria articulação, ligaduras, estacato. Então a resposta é sim. Pesquisando aqui, Maria Laboesser diz que, mesmo que não se saiba exatamente o que o compositor queira que fizéssemos, a performance histórica tem o seu lado positivo. Numa performance, a todo momento o intérprete toma resoluções acerca dos parâmetros musicais, ornamentação, andamento, altura, afinação, articulações, na sua realização sonora. Se ele dispuser de informações suficientes, a experiência musical certamente ficará mais consistente quanto a fidelidade possível, sem que ainda assim a subjetividade do intérprete seja comprometida. Então ela fala a respeito dessa análise histórica da música. Às vezes uma música é composta há 300 anos atrás, e ele procura resgatar essa informação. Então às vezes ele vai consultar como uma orquestra, num passado mais próximo, como é executada, esses parâmetros musicais, ornamentação, andamento, altura, afinação, articulações. Então aí ele vai adaptar isso e vai interpretar, trazer para a sua música, para a execução. Vai ter uma performance próxima daquilo que, ou igual àquilo que o autor quer. Então isso daí depende de muita dedicação do músico, essa interpretação.